Ei pessoal, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o potinho da gratidão. Em um dos vídeos anteriores eu comentei com vocês que eu tenho um potinho no qual eu coloco todos os dias algo que realmente me trouxe aquele sentimento de gratidão. Mesmo sendo algo pequeno, que aconteceu no dia, uma comida que eu comi, eu gostei, uma situação, ou mesmo observar a natureza, ou seja, tudo aquilo que me traz essa sensação de conexão, de gratidão, eu escrevo num bilhetinho e vou depositando dentro desse meu potinho. E no final do ano, no último dia do ano, é um momento super legal, porque é nesse momento que eu abro o meu potinho da gratidão, no último dia do ano, e releio todos aqueles bilhetinhos que eu fui depositando ao longo desses 365 dias. Então, para você fazer esse potinho, você pode estar utilizando um potinho de massa de tomate, ou qualquer outro potinho que você tiver aí de azeitona, ou mesmo um potinho mais bonitinho, né? Comprar e decorar, fazer um pote bem bacana. Eu ainda vou estilizar o meu. E mesmo que não seja hoje o primeiro dia do ano, mas eu convido você a fazer esse potinho aí na sua casa, para que você possa materializar a sua gratidão pelas pequenas coisas do seu dia. E a cada dia, você vai depositar aqui, pode ser um papelzinho, podem ser dois, três por dia, mas tente fazer isso diariamente e vá colocando aí no seu potinho da gratidão até o último dia do ano. Faça disso o seu ritual de agradecimento. E aí, no último dia do ano, você vai ter uma beleza, uma bela surpresa, porque você vai se recordar de momentos assim que você nem se lembrava mais. É muito bom. É uma experiência que eu super recomendo. Se tiver alguma dúvida sobre como fazer o seu potinho, como funciona, só deixar um comentário aí que eu vou ter o prazer de te responder. Tá bom? Um super abraço. Beijo! Tchau!